E agora a gente já vai direto para a aconchegante cidade de Coroados. Ai, que delícia, né? Vamos conhecer esse casal? Nós vamos conhecer esse casal aqui no telão. A Flores Bela e o José. Eles já ultrapassaram a marca das bodas de ouro. E vão compartilhar com a gente mais uma palavra fundamental para aquele manual do casamento feliz que a gente está fazendo. Legal? Então, eu e a Demorô, nós vamos ficar bem de ouro nessa história. E você de casa vai ficar também. Amar faz bem, bodas de ouro no ar. A Flores Bela e o José. Ah, o beijo de um casal apaixonado representa o partilhar de suas almas. E para aqueles que de fato encontraram sua alma gêmea, o amor eterno vira uma conquista diária. Cícera e Francisco, 50 anos de casamento. A primeira coisa que eu gostei dela foi do cabelo, né? O cabelo me chamou a atenção. A gente é bem companheiro, a gente está aqui sempre junto. A gente sai junto, volta junto e dorme junto, levanta junto e faz tudo que tem que fazer aqui junto. Flores Bela e José, 51 anos de união. O que que te chamou a atenção quando você viu a dona Flor pela primeira vez? Não sei, é alguma coisa que bateu, né? Eu sou linda. Desde solteiro ele tinha uma mecha, sabe? Branca. Gente, que gato é... Era o charme dele? Era o charme. Naquele tempo não falava nesse tipo de jeito. Que gato é aquele? A gente só falava, nossa, né? Será que vai? Ivone e Nelson, 51 anos casados. Uma colega dela apresentou ela para mim e aí a gente começou a namorar. Isso foi em 1968. Quando ela me apresentou para ele, aí a gente já, os olhares já se cruzaram. Aí foi um amor para sempre. José e Júlia, 60 anos de casamento. Na época que nós nos conhecemos, eu era uma pessoa diferente do que sou agora, né? Quer dizer que eu era rezador de terço. Você tem respeito com a pessoa, então eu acho que vai para frente. Agora, se você não tiver respeito, não vai. Você tem que ter respeito. Antônia e Dionísio, 70 anos de união. Nós nos conhecemos assim, indo no terço, na missa, porque no sítio não tinha divertimento, né? Quando tinha um bailinho, só que era um daqui e outro lá, né? Ela chamou ela para fugir, ela topou. Você chamou ela para fugir? Aí nós fugimos. E aí, como é que foi? Ela desceu, ela desceu, ela tinha um compadre, ele tinha um taque, então eu chamei ele para levar, né? Os nossos casais do Amar Faz Bem, Bodas de Ouro, estão na contramão da maioria das uniões atuais. Primeiro, porque o número de casamentos vem caindo ano após ano no Brasil. Em 2019, foram pouco mais de um milhão. Em 2020, esse número caiu para 757 mil. E em 2021, até outubro, 683 mil. É claro que tem muita influência da pandemia nesses dados. Mas uma coisa é certa. Atingir ou ultrapassar a marca das bodas de ouro vai ser cada vez mais difícil. Mas não impossível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O casal que esbanja simpatia mora na pequena cidade de Coroados, na região de Araçatuba. Dona Flor e seu José estão juntos há 51 anos e lembram com uma riqueza de detalhes como o amor entre eles floresceu rapidamente. Foi em Araçatuba, em 65, na praça, tinha o fute lá, então foi assim. A gente deu uma olhada, ficou, né? Três anos. Três anos. Vamos contar das olhadas primeiro. Começamos a conversar e aí iniciamos o namoro. Eu já trabalhava de ferro, quer dizer, eu estava mais ou menos encaminhado, né? Aí, lembro como se fosse, quando eu fui casar, o engenheiro da cidade perguntou pra mim, a pedido do meu é Jatubá, né? Falou, Jatubá, quando você vai morar aonde? Falei, doutor, desde que a mulher esteja comigo, pode mandar pra onde quiser aí. Confidentes, cheios de amor um pelo outro e apaixonados pela simplicidade, a família é a base desse casal. Os dois criaram três filhos e também são avós. Um orgulho que não cabe no peito. Muito orgulho, né, Ben? É, porque, né, graças a Deus, meus meninos, eles sempre caminharam no caminho do bem. As mais de cinco décadas de convivência deixaram seu José e dona Flor conectados de um jeito único. Hoje, os dois compartilham tudo e estão prontos pra enfrentar qualquer desafio. Vamos lá, então, começar o nosso quiz com o casal, dona Flor e seu José. Vamos começar a primeira pergunta. Preparados? Quem é mais pão duro? O dinheiro dele é aqui, ó, passando por aqui. Agora o meu já faço assim. Ele segura o dinheiro. É, eu só sei da hora certa de gastar ele. Meu pagamento é pra apagar a luz, água e telefone e comprar a semente pra comer. Você vai lá em casa, acho que ninguém aqui dentro de Corolla tem sapato igual a eles. Não que a gente seja centopeia. Tem sapato que ele não usou ainda, sabe? Quem ronca mais? Então, eu fico fazendo naninha pra ele. É aquele no entético, se eu ronco, eu tô cantando. É a cantoria que eu faço pra ele dormir. Aí eu faço assim, ó. É, ela para, manela um pouquinho e acabou comendo de novo. Mas tem dia que tá brava a situação? Ah, tem dia que tá. É, me fico com a noite inteira. Eu às vezes com a era, né? Fico, o que será? O que será? A senhora confirma que a senhora ronca mais mesmo? Eu ronco mais. Quem é mais bravo desse relacionamento? Se falar comigo uma coisa que eu não gosto, eu saio. Eu só falo hoje. Se falar uma coisa que não é, ele roda a saia mesmo. É roda baiana. Aí sai de baixo. Sai de baixo. E aí, ele tá certo, ele tá certo, ele tá certo. Pode estar errado. Mas tá certo. É, eu abandono, sabe? Quem reclama mais de dores? Eu tô sentado aqui, tá doendo? É. Ah, hoje ele queixou de dor desde cedo. Até a gente falou assim, que depois que acabasse aqui, a gente ia levar ele no poço para ele dar um remédio para a dor. Porque... Ah, esse serviço de saia de ferra aí não é mole não. E era cabeça de trião, era. E como ele era novo... Eu tocava o carro treino assim, que o tio tava no chão. Não sentia nada, né? E pegava aqui assim. Agora que vem descendo. Só que tinha mais seis assim, né? A dor pega. Aí eu pegava daqui e gritava, né? Vai daqui, vai. Aí o turma pegava. Quem solta mais pum? Ele me enganou. Suinho. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu não vou passar por isso. Deixa eu passar a culpa pra ela. Porque nenhum vê o outro. Se for dormindo, né? Há uma festa de São João. Então... Fim do quiz para este casal. O resultado não foi 100%, mas uma coisa é certa. Durante a entrevista, eles também disseram uma palavra fundamental para que um casamento seja feliz e longevo. É isso aí, Amar. Faz bem. Que história, hein, gente? Você sabe que quando a gente começa o namoro, nós costumamos esfarçar algumas manias. É. De repente você faz alguma coisa e você fala, eu não vou fazer perto dela. Eu não. Soltar pum, né? O quê? Soltar pum. Não tem qual. Feche! Não, não. Não vou soltar. Aí depois que pergunta. Ah, depois, aí é aquela guerra, né? Aí você prepara tudo. Bom, mas a gente acaba não revelando tudo sobre a gente, né? Até como uma forma de conquista, né? Você tá conquistando, você acha chato fazer alguma coisa que de repente... Você tá no papel de conquistador ali, né? É, de conquistador, aí fica difícil. Mas com o passar do tempo, aí a intimidade faz esses detalhes irem se perdendo. Como diz o outro, como é que é? É fazer xixi com a porta aberta, né? Vai lá, não tem problema nenhum. E a gente acaba se revelando pra pessoa amada. Por isso que o amor é aceitar todas as qualidades, mas também os nossos defeitos. É sempre importante que as nossas qualidades possam cobrir os nossos defeitos. É ou não é? Opa! Possam cobrir os nossos defeitos. Isso ficou muito claro na história do senhor José e da dona Flores Bela. Vamos aplaudi-los? Vamos! A dona Flores e o senhor José de São Paulo. Aplausos, România! Aplausos, România! E aí teve mais uma palavra aí, revelada, e que vai pro nosso Manual do Casamento Feliz, não é, Devoro? É, a gente tá aprendendo muito aqui, Zé. E hoje a gente acrescenta a palavra decisão. Decisão é fundamental dentro de uma relação, porque a decisão é que afasta os problemas e manter aquela união gostosa do casal. Então, ó, decisão. Decisão. Tolerância, diálogo, companheirismo e decisão. Essa é a quarta palavra. Então, se você tá em casa vendo o programa, de repente você fala, ah, eu quero chegar aos 50 também, que eu quero participar no Bela Hora. Aí, ó, tem que ser o quê, Zé? É isso aí, ó. Tolerante, conversar, ter diálogo, ser companheiro, ser importante e tomar decisão. Ser parceiro, né? Ó, ser parceiro e tomar decisão. Se você fizer tudo isso, daqui, sei lá, quanto tempo, você vai estar aqui nessa tela. Isso mesmo, Zé. Se você não vai. Não vai dar tempo. Pra 50 não dá tempo. Não vai dar tempo. Ai, 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 já é complicado. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Obrigado.